Tem que abrir lá embaixo agora, você vai na porta? Agora vai morrer o seu dia, é o meu assunto. Sempre pra me afundir. A ideia é flotar, rapaz. A ideia é subir o Black Bear. Que Deus, então você é brincando, né? Não, sabe? É, tudo baixo. Tá saindo. Porque a gente tá muito legal, né? Já subiu. Que saco? 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 Para abaixar o salto desses bolhos aqui, fazer que elas desçam no nosso... Essa é a água de lavar, mecânica. Aqui, pega essa garrafinha de água ali, vai jogando um pouco de água por cima. A mangueira ali também, olha lá. A mangueira vai ser muito forte. Está saindo água suja em cima ali, olha por baixo ali para ver o bolo. A mangueira começa assim. A mangueira começa assim. A mangueira vai ser aquele bagunho. Bem pouquinho, hein? Pouquinho? O Andréia, está aberto aqui? Tá! Guarda um pouco dela pra ver a saída da peça. Agora dá um pouco na água do bolo. Large of the buy! Não dá uma dinhecil dela. Não, tinha a boca dela e vai ser muito boa, né? Pô, do celular.